Agora onze e vinte e cinco. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Adriana Souza. Olá, hoje é segunda-feira, dia catorze de janeiro de dois mil e dezenove. E hoje é o dia do treinador de futebol. E o dia do enfermo. E estes são os destaques desta segunda-feira. Manchete. Vinte e sete mil guias do IPVA são emitidas com valores errados no Rio de Janeiro. Prefeito do Rio, Marcelo Crivella, anuncia a verba de quase 500 milhões de reais para reequipar os hospitais municipais. Relatório mostra que mais de mil e quatrocentos profissionais do programa Mais Médicos não se apresentaram aos municípios. Lei que estabelece julho como mês nacional de combate à hepatite viral é sancionada. Exportações na China têm a maior queda em dois anos. E o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela é detido e liberado em seguida. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. Uma paciente foi diagnosticada com a presença da bactéria Yersinia Pestes, causadora da peste bubônica no Hospital Luiz Palmiê, em São Gonçalo. A mulher está no isolamento para evitar a disseminação da doença. Os exames vão ser reavaliados pela Fundação Oswaldo Cruz, que pode definir o diagnóstico. O resultado está previsto para sair no próximo fim de semana. A Prefeitura de São Gonçalo esclarece que não existe risco de surto da doença na cidade. A peste bubônica, também conhecida como peste negra, é uma doença transmitida por meio de uma bactéria presente em roedores. A contaminação é feita por pulgas que picam o animal infectado e depois os humanos. Um helicóptero da polícia militar caiu na Baía de Guanabara, ao lado da Linha Vermelha, no trecho perto do entroncamento da Linha Vermelha, com a Avenida Brigadeiro Trompowski, na ilha do Governador, zona norte do Rio. Equipes do Corpo de Bombeiros resgataram com vida os quatro policiais militares que estavam na aeronave. O helicóptero é do grupamento aeromóvel e estava fazendo um patrulhamento. De acordo com as primeiras informações, a aeronave tentava fazer um pouso forçado por causa de uma pane mecânica. O socorro aos tripulantes foi feito por equipes de bombeiros do quartel do Fundão, da Ilha do Governador, do grupamento de operações aéreas e do grupamento marítimo de Botafogo. A Secretaria Estadual de Fazenda vai corrigir hoje o IPVA em 27 mil guias que foram emitidas com valores acima dos devidos. Todas são de carros que têm o kit de gás natural veicular, o GNV. A Secretaria pede que, em caso de dúvida, os motoristas enviem mensagem para o e-mail ipva.atendimento.fazenda.rj.gov.br. As guias de pagamento do IPVA 2019 no Rio já estão disponíveis para serem retiradas pelos donos dos veículos. Basta digitar o RENAVAN para gerar o boleto na página específica do Bradesco. O tributo pode ser pago em cota única com desconto de 3% ou a quantia integral pode ser dividida em 3 vezes. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, anunciou que vai investir cerca de R$ 500 milhões para reequipar e reestruturar os hospitais da rede municipal. O prefeito afirmou que vai cuidar da infraestrutura e dos equipamentos das unidades para que a população sinta orgulho da rede municipal de saúde. E, com essa verba, vão ser comprados mais leitos para os hospitais, além de trocar equipamentos de ar-condicionado e elevadores. Marcelo Crivella informou também que já fez a encomenda do material e que a proposta dos fornecedores atrasou, mas que deve chegar, provavelmente, até amanhã. 11h30, bom dia. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? Termina no próximo domingo, no Teatro das Artes, o musical Bem Sertanejo. O espetáculo conta a trajetória e a formação da música caipira e da cultura interiorana do nosso país, de forma poética e não cronológica. A peça acontece nesta quinta, sexta, sábado e domingo, com horários variados. O ingresso custa a partir de R$ 75,00. O Teatro das Artes fica na Avenida das Américas, nº 5300, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O prefeito Marcelo Crivella abriu o Lago Artificial do Parque Radical de Deodoro, na Zona Oeste do Rio, para a população. O espaço vai ficar aberto durante o verão, de quarta a domingo, das nove da manhã às quatro da tarde. Antes, o lago ficava aberto apenas no domingo, mas agora a Prefeitura ampliou os dias de funcionamento. O local também vai receber uma colônia de férias do Sesc a partir desta terça-feira. O espaço é administrado pela Subsecretaria Municipal de Legado Olímpico e atende cerca de um milhão e meio de pessoas que moram nos bairros da região. A Biblioteca Popular Municipal João do Rio, em Irajá, convida a população para a oficina gratuita de origami. A arte milenar chinesa da dobradura de papel acontece às segundas-feiras, de duas às quatro da tarde. Com entrada gratuita, a atividade é aberta para maiores de dez anos, jovens e adultos interessados na cultura oriental. Outras informações pelo telefone 2482-3582. A biblioteca fica na rua Monsenhor Félix, número 512, na zona norte da cidade. Já começou o Festival Downtown Sunset, na Praça Central do Shopping Downtown. O local vai receber ainda quatro shows gratuitos. As apresentações contam com Sandra de Sá e Elas, Felipe Hett, Detonautas e CPM 22. Neste sábado, a cantora Sandra de Sá, acompanhada de Nanda Félix e Simone Floresta, sobem ao palco. A festa segue até o dia 9 de fevereiro e é a banda CPM 22 que fecha o evento. Os shows acontecem sempre aos sábados, a partir das sete da noite. O palco de apresentação fica na Praça Central do Shopping, na Avenida das Américas, números 500, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói, com céu claro, a umidade relativa no ar é de 68%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. Agora, aqui na Ilha do Governador, 33 graus. Grande Jornal Rio Notícias, nacionais. O déficit previdenciário dos estados brasileiros avança rapidamente. A proporção duplicou em um intervalo de quase quatro anos. O estudo do Observatório das Finanças Públicas Estaduais, elaborado pelo Instituto Fiscal, independente do Senado Federal, mostra que o rombo passou de pouco menos de 6% da receita corrente própria estadual em 2015, para mais de 14% no acumulado até agosto. Segundo o estudo, a mudança demográfica já em curso, associada às atuais regras de elegibilidade para a concessão dos benefícios, deve agravar o desequilíbrio previdenciário nos próximos anos. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendeu a decisão que obrigava o governo de São Paulo a admitir de imediato 40 mil funcionários temporários, entre os quais 37 mil professores da Secretaria de Educação. Toffoli atendeu a um pedido do governo estadual que questionou a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo e que deu 120 dias de prazo para o Estado substituir os temporários. O TJSP considerou inconstitucional a lei estadual que permitiu as contratações. Depois, o Tribunal Paulista atendeu parcialmente a pedido para manter, por enquanto, contratos já celebrados, mas impedindo novas contratações ou prorrogações. O Ministério da Saúde divulgou na última sexta-feira um balanço que informa que 1.462 profissionais com registro no Brasil inscritos na segunda chamada do programa Mais Médicos não se apresentaram nas localidades escolhidas. De acordo com a pasta, 1.087 profissionais se apresentaram aos municípios no prazo definido, entre os dias 7 e 10 de janeiro. A próxima chamada do programa está prevista para ocorrer nos dias 23 e 24, quando brasileiros graduados no exterior terão a chance de selecionar municípios de alocação pelo site do programa. Nos dias 30 e 31 de janeiro, médicos estrangeiros podem acessar o sistema e optar por localidades com vagas em aberto. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que institui o julho amarelo. A legislação estabelece que devem ser realizadas em todo o país nesse período ações de combate às hepatites virais, que somaram mais de 40 mil casos no Brasil em 2017. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União. A Organização Mundial da Saúde já havia estabelecido em 2010 a data de 28 de julho como o Dia Mundial da Hepatite. Diversos estados e municípios brasileiros já promoviam iniciativas de combate à doença. E segundo o Ministério da Saúde, a hepatite é uma inflamação do fígado, que pode ser causada por vírus, assim como doenças autoimunes. 11 horas 36 minutos. Ciência e tecnologia. Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia para hoje? Olá, Adriana. Após deixar um legado em todo o mundo, o cantor, compositor e produtor musical David Bowie ganha agora um aplicativo de realidade aumentada com mais de 400 itens. Com o nome David Bowie Is, o programa é uma adaptação da exposição homônima que percorreu o mundo, levando diversos detalhes da vida da celebridade. Roupas, manuscritos, desenhos e fotografias e também as músicas fizeram parte do evento. A ideia de transformar a mostra em um aplicativo foi anunciada em julho de 2018. O crescimento das cidades inteligentes está em evolução. A China faz parte desse fenômeno. Inclusive, alguns locais chineses estão fazendo testes para que os passageiros paguem a tarifa do ônibus apenas mostrando o rosto. Ao reconhecer o usuário, o sistema faz a cobrança a partir dos dados bancários de cada pessoa. Para realizar o pagamento, a pessoa deve baixar um aplicativo para fazer um cadastro e enviar um selfie. Assim, a câmera no ônibus faz uma leitura de imagem em um segundo. Um novo biosensor que detecta ameaças bacterianas em alimentos e bebidas foi desenvolvido por um grupo de pesquisadores da Universidade de São Paulo. Com a tecnologia, é possível encontrar micro-organismos em carnes bovinas, em peixes, em vegetais, na água potável, refrigerantes e sucos. Para diversas aplicações, o biosensor vai poder ser utilizado no controle de qualidade em ambientes como supermercados e restaurantes ou em indústrias de alimentos. Em aproximadamente 20 minutos, o aparelho consegue concentrar uma colônia que esteja espalhada no alimento em um volume menor de amostra para análise. Para o usuário consultar seu nome no SPC Serasa, é preciso pagar pelo serviço. No entanto, está disponível para os sistemas Android e iOS três aplicativos gratuitos pelo celular à consulta do CPF no sistema. Os programas Serasa Consumidor, Guia Bolso e Pessoa Física da Receita Federal. Esses recursos facilitam os brasileiros, pois a situação irregulada do documento dificulta, por exemplo, a liberação de empréstimos e financiamentos ou assunção de cargos públicos. E essas foram as notícias da Ciência e Tecnologia de hoje. Até amanhã com muito mais novidades. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Envia com a economia. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. Dólar no câmbio comercial cotado a R$ 13,7139 para compra, R$ 13,7145 para venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,2551 para compra e R$ 4,2578 para venda. Valor do salário mínimo, R$ 998. E a inflação de dezembro medida pelo IGPM, índice geral de preços do mercado, foi de menos 1,08%. A Bovespa opera em alta, de 0,02%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. Alemanha, Áustria, Suíça e os Balcãs enfrentaram transtornos provocados pelas fortes nevascas dos últimos dias. Estradas foram bloqueadas, o sistema de trens chegou a ser interrompido e escolas ficaram fechadas em vários países. As nevascas derrubaram árvores e bloquearam estradas no sul e leste da Alemanha. Em Bestesgaden, perto da fronteira com a Áustria, o exército enviou 200 soldados para ajudar centenas de pessoas que ficaram presas por causa da neve. O norte da Suécia foi atingido por uma tempestade com ventos fortes e as estradas ficaram intransitáveis. Nos Balcãs, seis municípios sérvios tiveram que adotar medidas de emergência e três cidades de Monte Negro, na costa do Adriático, ficaram sem energia elétrica, depois que uma nevasca atingiu uma importante linha de distribuição de energia. Dezenas de apoiadores do movimento Coletes Amarelos se concentraram neste final de semana em diferentes locais da França, principalmente em Paris e Bourguet, no centro do país. Esse foi o nono final de semana de protestos contra o governo do presidente Emmanuel Macron. Para evitar novos episódios de violência, o Ministério do Interior reforçou a segurança, com 80 mil agentes mobilizados em todo o país, sendo cerca de 5 mil deles na capital francesa. As autoridades calculam que 3 mil pessoas tenham comparecido à manifestação em Paris e outras 1.200 em Bourguet. Depois da trégua natalina, cerca de 50 mil coletes amarelos já se manifestaram na semana passada e houve um registro de incidentes violentos. As exportações da China caíram inesperadamente pelo ritmo mais forte em dois anos, em dezembro, enquanto as importações também contraíram. Esta queda indica mais fraqueza na segunda maior economia em 2019 e deterioração da demanda global. Dados divulgados também mostraram que a China teve, em 2018, o maior superávit comercial com os Estados Unidos já registrado, o que pode levar o presidente norte-americano, Donald Trump, a ampliar as ameaças sobre Pequim em sua disputa comercial. Alguns analistas já especulam que Pequim pode ter que acelerar e intensificar suas políticas de afrouxamento e medidas de estímulo este ano, após a atividade industrial ter encolhido em dezembro. O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Juan Guaidó, foi detido por agentes do Serviço de Inteligência Venezuelana nesse domingo e, segundo sua mulher e parlamentares do seu partido, liberado alguns minutos depois. A ação ocorreu numa rodovia que sai da capital, Caracas, em direção à Lagoaíria. Instantes após a notícia da detenção, deputados e líderes do partido em que Guaidó atua informaram que o parlamentar havia sido libertado e que enviou uma mensagem às pessoas que esperavam por ele em Vargas, onde faria um comício para que não saíssem do local. E o ministro de Comunicação e Informação, Jorge Rodrigues, confirmou que um grupo de funcionários manteve detido o deputado em uma ação irregular e também unilateral. Real é a moeda que mais se valoriza no mundo. O repórter João Paulo Machado tem mais informações. O real é a moeda que mais se valoriza no mundo em 2019. Ao todo, a moeda brasileira já acumula uma elevação de 4,3% ante o dólar. Na sequência do real, as moedas que mais se fortaleceram foram o Rubio, da Rússia, com 3,9%, e o Rente, da África do Sul, com 3,6%, segundo o levantamento da agência de classificação de risco, Alcine Rating. De modo geral, em 2019, o Brasil tem sido visto com bons olhos pelo mercado financeiro. A Bolsa de São Paulo fechou a semana a 93.658 pontos. Os bons números são explicados, segundo a maioria dos analistas, por fatores que ocorrem ao redor do mundo e também por medidas adotadas do próprio Brasil. Internacionalmente, há uma redução nas tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China e, internamente, existe uma boa expectativa com a agenda econômica do governo Jair Bolsonaro. Isso porque o mercado financeiro vê com bons olhos as medidas anunciadas pelo novo presidente. Uma delas é a proposta de reforma da Previdência, que deve ser enviada ao Congresso Nacional já no mês de fevereiro. Como a medida é considerada fundamental para que o Brasil volte a equilibrar as contas públicas, o mercado reage positivamente à sinalização de que a proposta pode ser aprovada. Reportagem João Paulo Machado Turma da Mônica ajuda crianças a aprender educação fiscal e financeira. Mais informações com a repórter Cíntia Moreira. O projeto Em Busca do Tesouro tem usado os gibis da Turma da Mônica para ensinar às crianças a necessidade de ter comportamentos financeiros saudáveis e conhecer a gestão das finanças públicas e pessoais. A iniciativa foi organizada pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia, em parceria com o Instituto Maurício de Souza e tem o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil. O piloto do programa foi aplicado em Goiás no ano passado com 732 estudantes do quarto, quinto e sexto ano. Agora, em 2019, o projeto deve atingir mais de 30 mil meninos e meninas de escolas do Distrito Federal. A analista de projeto do PNUD Brasil, Luciana Medeiros Brandt, conta que o conteúdo sobre educação financeira e fiscal foi contextualizado por histórias vividas pela Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão e sua turma. Segundo ela, projetos como esse são essenciais para o aprendizado dos pequenos cidadãos e cidadãs. Este projeto específico visa ensinar as crianças e adolescentes sobre a importância da gestão dos recursos, a atuação do governo e a responsabilidade de cada um para que tenhamos um país melhor e mais produtivo. De acordo com o líder do Programa Tesouro Educacional e Auditor Federal de Finanças e Controle, Antônio Barros, os alunos e os professores se entusiasmaram com o projeto. A receptividade foi incrível, elas gostaram muito, os professores também gostaram muito. A gente está querendo fazer com que eles entendam, compreendam que essas coisas são reciprocamente, mutuamente impulsionadoras e se a gente conseguir produzir esse resultado de fazê-las tratar o seu próprio dinheiro com mais responsabilidade, certamente teremos cidadãos mais ativos que cobram do Estado o retorno e também a responsabilidade fiscal que dá sustentabilidade às finanças públicas. Os gibis da Turma da Mônica, que ajudam as crianças a aprender educação fiscal e financeira, têm uma linguagem lúdica e acessível. Até 2021, o objetivo do projeto é atingir mais de 2 milhões de crianças em todo o país. Reportagem Cíntia Moreira. Inflação fecha 2018 abaixo da meta do Banco Central. A repórter Tainá Ferreira tem mais detalhes. Segundo o IBGE, a inflação brasileira fechou 2018 em 3,75%, abaixo da meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional, que era de 4,5% ao ano. Este é o segundo ano consecutivo em que o indicador fica abaixo da média estipulada pelo Banco Central. Em 2017, o indicador terminou em 2,95%. Em dezembro de 2018, o índice oficial de inflação, o IPCA, ficou em 0,15% contra a queda líquida de preços de 0,21% do mês de novembro. A inflação mais baixa no mês de dezembro ocorreu principalmente por conta do declínio dos preços de transporte, redução dos preços da gasolina e a desaceleração no grupo de habitação com redução da energia elétrica. O preço médio da energia elétrica caiu 1,96% após 4,4% do mês de novembro. Os combustíveis registraram queda de 4,25%. Os alimentos, que registraram altas inflações em 2015 e 2016, voltaram à normalidade e fecharam o mês de dezembro com alta de 0,44%. Atualmente, a Selic, que é a taxa básica de juros da economia, está em 6,5% ao ano. A taxa diminuiu nos últimos anos justamente porque a inflação voltou a ficar sob controle. Juros mais baixos estimulam o consumo de bens como automóveis, eletrodomésticos e imóveis. Para este ano, especialistas do mercado financeiro esperam aumento da inflação entre 4% e 5% ao ano, o que representa um aumento em relação ao ano passado. Isso pode ocasionar aumentos pontuais nos preços dos alimentos e do combustível, já que acompanham as oscilações de preços internacionais. Reportagem Tainá Ferreira. Governo norte-americano já tem maior paralisação da história. Mais detalhes com o repórter João Paulo Machado. O governo norte-americano do presidente Donald Trump está paralisado. Esta já é a maior interrupção da história dos Estados Unidos. A queda de braço entre governo e oposição, que bloqueia o orçamento federal, é resultado dos desentendimentos em torno da construção do muro na fronteira com o México. Antes do atual impasse, a maior paralisação havia ocorrido durante o governo do democrata Bill Clinton, entre 5 de dezembro de 1995 e 6 de janeiro de 1996. Na ocasião, foram 21 dias de interrupção. Agora, em 2019, Trump afirma que só aprovará o orçamento deste ano caso os parlamentares, contando com os democratas, incluam no projeto o financiamento para a construção do muro na fronteira com o país latino. Segundo Trump, a iniciativa será a solução para os problemas migratórios dos Estados Unidos. A barreira fiscal custará aos americanos cerca de 6 bilhões de dólares. Até o momento, com a paralisação, cerca de 800 mil servidores públicos estão sem receber salário e um quarto do governo federal está sem funcionar. Reportagem João Paulo Machado Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Mirosmar Salês. Times cariocas entram na reta final da pré-temporada. E vocês dois, como sempre, vão contar tudo para a gente agora. Verdade, Claudio Ságio. Bom dia para você. Bom dia mais uma vez, Adriano. Bom dia, Mirosmar. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. Olá, Adriano, que hoje está no Galavanha. Vamos falar um pouquinho do futebol carioca, né? A última semana antes do campeonato carioca começar. Isso, e os clubes continuam se movimentando, não só nas contratações, mas também na montagem da equipe base para o início do campeonato estadual, que como o Miros acabou de citar, começa já no próximo final de semana. Vamos começar com os clubes que estreiam no sábado, que são os casos do Fluminense e também do Vasco da Gama. O Vasco, aliás, abre o campeonato carioca jogando às quatro horas da tarde. O Vasco que venceu o último jogo, né, amistoso, contra a equipe da Atibaia, por 4x3. Destaque também para o Ian Sassi, que começou jogando, marcou um dos gols. Na verdade, o técnico Alberto Varitim fez três times para essa disputa e conseguiu para montar já uma base do elenco para o início do campeonato carioca, que já para o time do Vasco da Gama, vou começar aqui sobre a tabela que fugiu. Vasco estreia com o Madureira e Moça Bonita, quarta-tarde. É o Madureira e Moça Bonita? Isso, Moça Bonita. Então, até amanhã, é porque quando eu observei ainda não tinha um local definido, foi bem interessante. O Vasco está tentando ali, contratou muitos jogadores, foi o clube que mais contratou, mas ainda precisa agora montar o time principal para essa Taça Guanabara, né, que é tiro curto. É, a Taça Guanabara é muito rápida, praticamente duas semanas vai se resolver quem são semifinalistas, né. E o Vasco está no lado com o Fluminense e a tendência é que ele avance com o Tricolor para a próxima fase. Isso, e o Fluminense, que continua também nessa pré-temporada, joga no sábado contra o Volta Redonda no Maracanã. O Tricolor das Rangelhas está movimentando ainda, buscando alguns nomes para o mercado. E outro nome que está tentando trazer, e isso aí teria que negociar com o Corinthians, é o do Marquinhos Gabriel. Ele estava jogando no futebol dos Emirados Árabes, sendo que o contrato dele com o Alnarsi, que ia até junho, foi recidido agora no mês de janeiro. Sendo que o Fluminense só tem uma pequena concorrência, só do Grêmio e do Atlético Paranaense, que podem apresentar condições financeiras bem melhores do que o Tricolor das Laranjeiras. É, isso é um sonho antigo do Fluminense. O Fluminense tentou contratar ele na última temporada, em 2018, não conseguiu, e agora novamente corre atrás dele, como também está interessado no Nenê, que está no São Paulo, e também no Paulo Henrique Ganso. O que eu acho estranho, porque o Fluminense não tem orçamento para contratar esses jogadores. A questão acho que é nem mais o orçamento, mas a questão salarial. Porque o Fluminense estabeleceu um teto de 150 mil reais e não abre mão desse teto, nem que ele pague. O Fluminense quer manter essa base para não estourar a situação financeira do clube ainda mais. Aí eu te pergunto, jogadores que já estão lá, que estão com o salário atrasado da temporada de 2018, vão ficar felizes e chegam outros jogadores com acima do teto? Pois é. No domingo, vamos ter o Flamengo jogando contra o Bangu no Maracanã. O time do Flamengo ontem não teve muita atividade. Descansou depois da conquista da Copa da Flórida, o torneio da Flórida, diante do Eintracht Frankfurt. E, enquanto isso, aqui no Rio de Janeiro, o Arrascaeta e o Gabriel continuam treinando no Ninho do Urubu, pensando na estreia desse jogo contra o Bangu, que vai ser no Maracanã, domingo, 5 da tarde. E o Flamengo, não sei se você teve a oportunidade de acompanhar, mas o Abel Braga está seguindo firme e forte nesse projeto de montar duas equipes só com a feição. O que você pode destinar, se você acompanhou essa partida, não sei. O Flamengo vai tentar em si ganhar logo a Taça Guanabara para garantir a bagana semifinal e pensar no estadual ao longo prazo, assim, depois da Libertadores. Porque, querendo ou não, a Libertadores vai começar já praticamente quando estiver rolando o segundo turno, né? Tá saindo. Então, ele vai focar um pouquinho na Taça Guanabara para resolver a vida dele o que puder no primeiro turno, para o segundo turno ficar mais tranquilo e pensar na Libertadores. E o Botafogo, que joga também no domingo, às 7 horas da noite, contra Cabo Friense, no Moacizão. O time fez um jogo treino, perdeu para o Madureira, mas ainda assim, os comandados do técnico Zé Ricardo buscam ainda alternativas para o sistema defensivo, já que o Igor Rabelo não está mais para o Botafogo. Um nome que se vincularia do André Bahia, que já defendeu as cores alvinegras entre 2013 e 2014. É um bom nome mesmo? Olha, a torcida não tem boas recordações dele, não. Lembra do rebaixamento de 2014. Tudo bem, teve um bom momento naquele jogo com o Ceará, na Copa do Brasil, que o Botafogo estava sendo eliminado, conseguiu uma virada épica e ele fez o gol da vitória. Mas, em si, o retrospecto é de um rebaixamento que ele estava. Ele fez parte daquele time que caiu em 2014. Então, a torcida não vai ficar tão legal, não. Com certeza. E a gente está falando do Campeonato Carioca, que começa nesse final de semana. Aliás, o Carioca já começou, já desde o ano passado, com aquela seletiva. E ontem tivemos a finalização desta fase inicial do Campeonato Carioca, com destaques para o Resende e para o Americano, que vão ser as duas equipes que se juntam às outras dez na segunda fase. O Resende, que venceu a equipe de Campos por 1 a 0. Tivemos também ontem a vitória do Macaé sobre o Goitacás por 2 a 1. E o empate entre 1 a 1 entre América e Nova Iguaçu. O Resende vai estar no Grupo B. O Resende vai estar no Grupo C, junto com o Flamengo e com o Botafogo. Além de Boa Vista, Carbofriense e também do Bangu. E a equipe do Americano vai ter no Grupo Prominense, Madureira, Português, o Vasco e o Volta Redonda. Bem merecida essa classificação. A gente lamenta, pelo fato, a América não está, né? É, o Americano em si, de fato, agora está de volta à elite, né? Porque tem isso no Campeonato Carioca. Infelizmente. Você ganhou a segunda divisão, no caso, ele foi vice-perdo para o América, né? Exato. A segunda divisão, mas o América vai disputar o playoff, o rebaixamento e o Americano vai jogar a fase principal. Então, o Americano volta, né? Nessa vez sem estádio, né? Porque o antigo estádio dele, o Godofreiro do Clube, foi demolido. Então, ele está sem estádio. Deve jogar, provavelmente, ali no estádio do Macaé ou no estádio do Volta Redonda. É, outra opção também é a do Cardoso Moreira. Sim, mas acho difícil para a partida contra o Flamengo. Ah, não, já é impossível, é impossível. Entendeu? Aí, acho que vai ficar mais para a Volta Redonda e Mocisão as partidas do clube. E o Rezende tinha sido automaticamente colocado nessa fase, na última temporada e volta. É verdade. Então, a sorte está lançada e agora já está aguardar para a bola rolar no Campeonato Carioca. Por hoje é só, Amiro. Correto. Com essas informações, encerramos a nossa participação por aqui. Amanhã nós voltamos com outros destaques. Até lá. Até amanhã, Adriano Dias e Miros Marçalês. Até amanhã, meninos. 11h59. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. 27 mil guias do IPVA são emitidas com valores errados no Rio de Janeiro. Prefeito do Rio, Marcelo Crivella, anuncia a verba de quase 500 milhões de reais para reequipar os hospitais municipais. Relatório mostra que mais de 1.400 profissionais do programa Mais Médicos não se apresentaram aos municípios. Lei que estabelece julho como mês nacional de combate à hepatite viral é sancionada. Exportações na China têm a maior queda em dois anos. E o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela é detido e liberado em seguida. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. E Adriana Souza. Reportagens, João Paulo Machado. Cíntia Moreira. Tainá Ferreira. E Miros Marçalês. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Fabrício Ferreira. Coordenação de jornalismo, Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Sorriso na Rio. Tchau. Tchau.